Na manhã desta sexta-feira foi entregue a gestão municipal de Jaguaru na primeira parte do estudo sobre o gerenciamento costeiro. O foco dos trabalhos nesse primeiro módulo foi o Balneário Camacho. O prefeito, Edenilson Montini, recebeu em mãos o documento, que deve ser analisado pelo Ministério Público, APA da Baleia Franca, IMAG e outros órgãos ambientais.